Obrega seguiu, obrega expandiu, obrega sucesso Obrega sucesso em todo o Brasil Eu tô ligado, eu tô ligadão Essa galera é todo mundo, meu Deus Eu tô ligado, eu tô ligadão Essa galera é todo mundo, meu Deus Vai, 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 Pedro Rosário Obrega expandiu, obrega sucesso em todo o Brasil Obrega seguiu, obrega expandiu, obrega sucesso em todo o Brasil Vai! Tia, Pedro Rosário Vai, meu Deus! Uma lorinha linda pediu pra tocar Obrega arrasando, falando de amor Obrega do Rosário Obrega do Rosário Estrela do Brega em Belém do Pará Maranhão, Amazonas, até Macapá Olá! Olá! Obrega expandiu, obrega sucesso em todo o Brasil Eu tô ligado, eu tô ligadão Só me aperfei, hein? Agora vai assistir o choco normal, né? Eu tô ligado, eu tô ligadão Eu tô ligado, 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 eu